Oi gente, o vídeo de hoje é sobre decoração de Halloween, na verdade não tem muita coisa, é DIY, né, que se fala? DIY? Não, é do it yourself. Enfim, é pra fazer, né, você mesma, não tem muita coisa, na verdade é manual mesmo, tem somente duas coisas, então vai ser um vídeo super rápido, e daí uma diquinha bem básica. Eu sempre faço alguma coisa pras crianças no Halloween, sempre tem alguma coisa diferente pra fazer. Lá na Argentina era mais fácil, na Argentina tinha o Zumbi Walk, que a gente participava e era muito bacana, a gente se fantasiava de zumbi, todos nós, a família inteira, os meninos, o meu marido e eu, e a gente participava da Zumbi Walk, que era uma caminhada pelo centro da cidade, que se encontrava numa praça bem grande, e fazia toda a caminhada e tinha muitos zumbis, assim, tinha gente que ia pra lá só pra participar dessa caminhada, era muito bacana. E qualquer ano desse, eu já falei com meu marido que a gente vai pra lá só pra participar da Zumbi Walk, porque era muito legal, valia muito a pena. Aqui no Brasil eu cito, já na Argentina já não era muito fácil comemorar o Halloween, e tinha essa Zumbi Walk, que justamente é na época do Halloween, é um sábado antes ou depois, pertinho pra comemorar, e é um sábado justamente pra que todos que trabalham possam participar, é um sábado geralmente de tarde, não lembro se era sábado ou domingo, não lembro agora, mas era um fim de semana na parte da tarde que toda a família podia participar e era uma coisa bacana. Aqui no Brasil ainda tem mais dificuldade ainda quando eu quero comemorar o Halloween, porque tem bem pouca coisa, geralmente festas, essas coisas é mais pra adolescente, pra gente jovem, assim, não é, não tem muita coisa pra criança. Então eu sinto muita dificuldade em comemorar com as crianças, porque na verdade, pra mim Halloween só é bacana porque é uma coisa que dá pra comemorar com as crianças. Se não for, se for eu e meu marido numa festa, enfim, numa boate, num lugar assim fantasiado, pra mim já não, sabe, já perde o sentido, porque o Halloween pra mim é divertido por causa das crianças, entendeu? E aqui é muito complicado achar uma festinha infantil ou uma coisa mais voltada pro público infantil no Halloween, né? Isso é uma pena. Então, na verdade, me obriga a ser criativa, no mínimo, ou alguma coisa pelo menos pra que não passe em branco. Esse ano, o que eu vou fazer é o seguinte, eu fiz algumas coisinhas manuais, que eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui, eu ainda não pintei. Isso aqui é uma lata, eu vou pintar acho que hoje ou amanhã, o meu marido ficou de trazer a tinta. Tá super, assim, em cima, né, da época do Halloween, porque realmente eu tenho outras coisas fazendo na casa, tem coisa que eu quero fazer antes do Natal, então eu tô na correria com isso, então acabou que eu não tendo muito tempo pra pensar realmente no Halloween. Então ficou um Halloween meio xoxo. Eu espero que ano que vem o meu Halloween seja mais bacana, eu consiga fazer mais coisas manuais, assim, e dê mais ideias pra vocês. Esse ano é o seguinte, eu peguei uma lata, né, lata comum, de... Essa aqui é de leite, né, por causa da minha filha, que eu uso. Então é uma lata comum, eu escrevi trick, né, que é treat or trick. Você pode escrever em português também, que é doces ou gloseimas, não. Então, é... Truques ou guloseimas, né. Na verdade eu não escrevi guloseimas porque eu pensei que ia ser muito grande, e daí eu resolvi fazer em inglês, enfim. Então aqui ficou trick, né. Eu escrevi na lata, eu escrevi com... Meu marido, na verdade, fez isso. Eu escrevi com a canetinha e ele furou com a furadeira. A gente tentou outros métodos pra furar, mas não deu muito certo, então a furadeira é o melhor método pra furar a lata. Então aqui tá escrito trick, ó, Tzinho, R, I, C, K. Isso aqui eu vou pintar de preto a lata. Depois de furado, você pinta todo de preto. Ou de outra cor, você pode pintar de laranja também, né, que é a cor do Halloween, preto e laranja. Roxo também, tem aquele roxo tipo bruxa, que você também pode pintar. Eu gosto mais do preto, que fique mais dark, assim. Então os dois eu vou pintar de preto. Aqui tá escrito treat, ó, T, R, E, A, T. Tá vendo? Vou pintar tudo de preto, aí eu vou colocar uma vela aqui em cima. Eu já vi na internet como fica, fica muito bacana. Deixa eu até tentar mostrar pra vocês. Que eu achei essa ideia no Pinterest. E eu achei muito bacana, vou mostrar pra vocês. Outra coisa que eu também achei, eu vou indo, e daí eu, quando eu achar aqui eu mostro pra vocês, tá? Outra coisa que eu achei legal, e aqui é fácil de achar. Essas aqui eu comprei na Argentina. São essas, esse aqui na verdade é meio high-tech, né, eu sou mais old school, eu gosto de coisa laranja e preto, ser Halloween, entendeu? Mas como os meus filhos que escolheram. Esse aqui a gente comprou na Argentina, é uma abóbora, né, com esse negocinho. Isso aqui eu tô enfeitando, eu enfeitei a casa, eu coloquei em cima da geladeira, coloquei embaixo, assim. No dia do Halloween eu quero encher, você pode comprar, hoje em dia é super fácil comprar essas cestinhas, assim. Até na, eu vi, acho que ano passado, se eu não me engano, eu vi pra vender na, nas lojas americanas. Então achei bem bacana. E você pode comprar várias, botar em volta da casa, assim, ou enfim, na mesa, ou numa estante e tal. E no dia do Halloween, que é o que eu vou fazer, vou comprar um saco de doce, ou dois sacos de doce, e vou espalhar no dia do Halloween, né, e vou espalhar, vou colocar dentro, né, e em volta, assim, tipo, bastante doce. Essa é a coisinha diferente que eu vou acabar fazendo, porque realmente eu tô tentando achar algum lugar pra levar eles e tal, e não tô conseguindo. Mas então eu vou fazer assim, vou realmente enfeitar a casa, e daí no dia do Halloween vou espalhar uns docinhos e vou colocar nessas, nessas aboborinhas aí, que você pode comprar tranquilamente no mercado. Deixa eu ver se eu acho aqui o negócio. E daí por último, que eu fiz, que também é manual, eu tô tentando mostrar como fica pra vocês essa lata. Fica muito bacana. Uma amiga minha tá conversando comigo ao mesmo tempo. Fica super, super legal. Bom, eu vou começar, eu vou continuar pra não ficar muito longo. Isso aqui eu fiz pro aniversário do Minecraft, do meu filho. Eu fiz uma lata, uma lata, tô com a lata na cabeça. Eu fiz uma caixa, em volta eu coloquei um papel laranja, não sei o nome do papel, gente. O papel, na verdade, pode ser qualquer papel, desde que seja molinho e fácil de embalar. Não precisa ser um papel especial nem nada, é um papel de cor de abóbora mesmo. Gente, onde é que tá? Que absurdo. E daí aqui em cima, são dois rolos de papel higiênico. Ó, já tá manchadinho, porque na verdade faz um tempo que eu fiz. Mas são dois rolos de papel higiênico juntos. Em volta eu tinha papel seda, marrom. E daí eu enrolei com papel seda os dois rolos de papel higiênico. Enrolei juntos com papel seda. E daí fiz a cara da abóbora, eu fiz com... Como é que chama aquele papel isolante? Fita isolante. Então eu fiz a cara da abóbora com fita isolante. Ó, ficou assim. Gente, eu acho que eu não vou encontrar pra vocês. Mas assim, fica super ultra legal. O que eu acho que eu vou fazer é salvar a foto e colocar pra vocês no fim do vídeo, tá? Tem no Pinterest umas ideias muito bacanas de coisas de Halloween. Eu super recomendo o Pinterest pra, na verdade, pra ideias de qualquer coisa. E, enfim, gente. Então é assim que vai ficar. Eu assim que achar a foto eu mostro pra vocês. Mas então eu ainda vou pintar de preto e daí colocar a vela dentro. Aí eu vou deixar, tipo, na sala, em algum instante, coisa assim. A velinha dentro queimando, né? E pintadinho de preto com esse dizerzinho aqui. Que o meu marido fez com... Você pode colocar bruxa. Você pode colocar dia. Aí pôr bruxa. Você pode pôr três dias das bruxas. E colocar, né? E pintar, enfim. Então eu achei uma ideia super bacana. Assim que eu achar eu mostro pra vocês como é que fica. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei, é super curtinho. Porque realmente, de manual, eu só fiz isso mesmo. A do Minecraft, né? Que eu já tinha feito mostrando pra vocês agora. E essas latinhas aqui. E é isso. Espero que eu tenha ajudado em alguma coisa. Prometo que ano que vem vai ter mais coisas de manuais, assim, de Halloween. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Gente, voltei. Porque eu achei, finalmente. Tava mó ruim de ver. Mas fica assim, ó. Vamos ver se vocês conseguem ver direitinha. Ó, tá vendo aqui? Aqui é uma lata. E aqui em cima é outra lata. Trick e treat aqui embaixo. Ó, ele pegou uma lata comum. Escreveu. Aí ele fez... Ele não usou uma... Ele usou tipo um martelinho e um negocinho de furar. Eu usei uma furadeirinha. E daí ele pintou de preto. Tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais. Não, acho que não. Agora vai abrir o site. Enfim, então ele pintou de preto. Então é isso aí, ó. Fica igual ele tá em cima. Tá vendo que ele colocou uma vela. A pessoa colocou uma vela dentro. Ficou bem legal. Porque dá pra ver bem... Porque tá pintado de preto. Dá pra ver bem o que tá escrito. Tá vendo? Com a vela. A vela ilumina. E dá pra ver bem o que tá escrito dentro da lata. E ele fez assim, ó. Do mesmo jeito que eu. Tá vendo? Então eu, na verdade, só falta pintar. Ó. A minha tá nessa faixa. Nessa etapa aqui. Que falta pintar. E daí vai ficar desse jeito aqui. Eu achei super bacana. Achei elegante. Eu gostei do jeito. E eu achei que é uma coisa que dá pra guardar. Né? Às vezes eu tenho meio receio de fazer alguma coisa. E demorar um tempo pra fazer um negócio. Tipo de papel, papelão, cartolina. E daí não tem como guardar. Porque eu gosto de decorações que eu faço. E eu posso aguardar pro ano que vem. Entendeu? Pra que some decoração. Sabe? E então por isso que eu decidi fazer essas latas. É isso, gente. Agora sim eu vou. Obrigada por ter assistido. Qual é a coisa? Se inscreva no canal. E se gostar, se inscreva no canal. Que tem muito mais vídeo pela frente. Tá bom? Beijo. Tchau. 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 E aí